Muito bom dia, muito bom dia, bom dia vida, com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, seu programa de moda, beleza, saúde e bem-estar. Por falar em saúde, gente, programa imperdível, com ela, a nossa querida Larissa Carvalho. É, hoje tá aqui com a gente pra falar sobre o Magota de Esperança. Já escutou falar? O documentário, gente, produzido pela equipe aqui da Globo Minas. Pessoal muito bom de serviço, vai retratar aí a importância da ampliação do teste do pezinho. A Larissa já esteve aqui no Espelho Mágico com o Tel, não é mesmo? Onde tudo começou, tava bem no início aí a questão do projeto de lei pra ampliar esse benefício. Esse direito da mãe, né, gente? Não é benefício, é direito. Então, mas antes de bater o papo com a Larissa, eu quero te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de se vestir bem? Vejam esse macacão de couro, gente. Mas é um couro, assim, que respeita o meio ambiente. É, a Autêntica Boutique falou exatamente isso pra mim. Nós estamos aí sensíveis com as questões ambientais. A blusa maravilhosa, vejam isso, que coisa mais linda. Fiquei elegante? Gostou desse look? Acessem agora mesmo a Autêntica Boutique. Os acessórios da RB Semijóias, tá bom? Vamos começar esse programa maravilhoso? Muito bom dia, Larissa! Oi, Patrícia, bom dia, pessoal. Obrigada, viu? Olá! Tá sendo muito bom. Gente, eu quero primeiro, vou até olhar aqui na câmera, vou fazer um agradecimento. É, a TV Globo, né, gente? É. Porque, vamos combinar? Gente, a TV Globo arrasa, tá sempre autorizando a Larissa de vir aqui. Um beijo pra turma toda, Karine Tavares, que é a produtora do documentário. E o que é bom, a gente tem que compartilhar. Então, a gente vem pra TV Horizonte, vem pra Band, o que vale é o conteúdo. É a ampliação do teste do pezinho, não é isso? É isso, Pátia. O que eu falo é que essa história é uma história de todos nós, né? Não é uma história da Larissa, do Tel. O documentário foi produzido pela Globo, né, no Globoplay, aqui pela equipe de jornalismo da Globo de Minas. Mas essa é uma história de todos nós, da sociedade brasileira, né? A gente precisa ter um teste do pezinho mais eficiente. A gente precisa alertar as famílias sobre as possibilidades, né, que existem fora do SUS, de um teste do pezinho ampliado, que vai aí rastrear mais doença. Então, quando a gente fez o documentário, a minha ideia era essa. A partir da história do Tel, esse fio condutor, a gente conseguir mostrar quantos Tel tem no Brasil, quantas mães, como eu, que sonharam tanto com um menino com uma vida típica, né? Uma vida com todos os direitos de uma criança, de correr, de pular, de cantar. E essas crianças não estão vivendo essa infância feliz, não vão ter essa vida, né, sem sequelas, por causa do teste do pezinho. Então, eu digo, quando a TV Globo fala, vai lá e conta a história, eu venho muito feliz mesmo quando você me convidou, porque quanto mais informação, mais menino a gente vai salvar. Com certeza. Agora, eu quero saber o seguinte, eu assisti ao documentário, fiquei muito emocionada, porque a Larissa fala, e é verdade, todas nós achamos, assim, que sou madrinha do Tel, né? A gente acha que é íntimo do Tel o tempo todo. E aí, Larissa, o que mais me deixou com um nó na garganta? Como foi gravar com essas famílias que as crianças têm a mesma questão do Tel, mas que descobriram, tiveram a oportunidade de fazer o teste do pezinho ampliado, e as crianças têm uma outra realidade de vida. Como é que foi isso para você? É, foi bem doído. Eu já sabia, eu já conhecia aquelas mães, eu já sabia daquelas histórias todas, mas ver de perto, né, um menino pulando na piscina, correndo com a irmã, pedalando, igual você viu ali o Daniel, ali a gente estava no interior de São Paulo, cotia. Doeu muito, né? Doeu muito ver o que o meu menino podia estar vivendo e não estar vivendo, e não vai viver. E quando acabou aquela gravação, naquela casa ali com aquela família, eu procurei um canto, assim, enquanto a equipe, né, o pessoal dos bastidores, foi recolhendo um equipamento, eu procurei um canto, assim, para realmente chorar mesmo, eu desabei bastante. E aquela mãe muito generosa chegou perto de mim, ela me disse assim, Patrícia, quem dera eu voltar no tempo e sussurrar no seu ouvido quando você estava grávida, sobre o teste que ela sabia que existia, por sorte, por sorte, por um acaso, dentro da maternidade, alguém comentou, e ela também não foi orientada por médicos, os médicos falam um pouco do teste ampliado, né? E ela me disse isso, quem dera, se eu pudesse voltar no tempo e sussurrar para você sobre isso, sobre a existência de um teste eficiente na rede particular que teria salvo o seu filho. Quando uma criança descobre, uma família descobre a doença do filho no teste do pezinho, a chance de não ter sequela, gente, é de 88%. É muito grande a chance. Para mais. Quando não descobre no teste do pezinho a doença, como aconteceu com o TEL, a chance de ter sequela é acima de 97%. Poxa vida. Então, assim, as chances são nenhuma. Se a criança tiver uma dessas doenças e não for descoberta na hora certa, a criança está condenada. Eu vou ser muito sincera com você, eu chorei muito. Muito, porque eu vi o Daniel nadando, brincando, correndo, e aí eu ficava escutando você sussurrar nos meus ouvidos, falando assim, eu matei o meu filho com leite. Quanto mais eu amamentava o meu filho, mais eu matei o TEL, os neurônios do TEL. Os neurônios do TEL. E a Larissa, da outra vez que veio aqui no Espelho Mágico, ela deu uma aula. Porque eu vou te falar, Larissa, pediatra, para conversar com você, deve ter, assim, passar um aperto, que é uma maravilha. E você deu uma aula sobre a questão do diagnóstico do TEL. Para o telespectador que perdeu, explica o que aconteceu com o TEL. Então, olha, quem tem essas doenças raras, que o teste do pezinho tem essa função, rastrear se a criança tem uma doença rara ou não. Quem tem essas doenças precisa descobrir, ali nos primeiros dias de vida, uma gotinha de sangue que a gente tira do calcanhar do bebê, entre o terceiro, quinto dia de vida, para começar a tratar rapidinho. Porque se não tratar rapidinho, vai ter sequela. A chance é altíssima, igual a que eu contei agora. E o que aconteceu? Eu saí com o teste do pezinho dizendo, tudo bem, criança saudável. E não, o meu filho tem uma das doenças que o teste do pezinho do SUS não rastreia. Porque o nosso do SUS só rastreia seis doenças de mais de 50. Só seis? Só seis, é um dos piores do mundo, é um dos mais fracos do mundo, um dos mais ineficientes. Então, quando a criança tem uma doença, mas não está ali entre as seis, a mãe vai para casa sem saber. E foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa achando que estava tudo bem com o meu filho, mas ele tem uma doença rara, silenciosa. Que não dá nenhum tipo de sinal, nem na gravidez, nem no parto, nem na carinha, nem nada. Você fez todos os exames possíveis? Tudo. Eu fiz tudo. Eu fui mãe caixinhas, eu fiz pré-natal na data certa, eu fui a pediatra grávida para relembrar como curar o umbigo, como amamentar, caderninho anotando e ninguém me disse sobre isso. Cuidado com o teste do pezinho, vamos fazer na rede particular, você consegue pagar? Custa 400, 500 reais, um teste que vai rastrear ali entre 30 e 40 doenças e é super eficiente. Esse teste já teria salvo o TEL de uma carteira de rodas. Esse pacote que é um dos mais simples. Então, o que aconteceu? Eu amamentei, depois vieram as papinhas, quando a gente vai voltar a trabalhar, a gente não começa a dar papinha? Começamos. Para ir ajeitando o bebê para outros sabores, né? E aí eu dei papinha com ovo, com carne, com feijão. Proteína. E eu fui matando os neurônios dele sem saber. Porque quem tem essa doença não tem a capacidade de absorver a proteína dentro do corpo, chama metabolizar. Aí a proteína fica grande ali dentro, sem ser cortadinha e com isso ela vai soltando um ácido que vai intoxicando os neurônios. E o bebê vai perdendo o neurônio devagarzinho. Quando você entende que isso aconteceu, o menino já está com sequela. O meu bebê não chupava um pé, não dava sinal de que ia rolar, de que ia sentar. Era um bebê mole demais. A principal característica que intrigava é ele nunca firmou o pescocinho. Quando é recém-nascido, a gente pega o corpo e o pescoço, né? Fica assim, né? Depois eles já começam a ficar em pazinhas. O meu nunca ficou. Então era um bebê molezinho. E por que ele era mole? Porque a gente estava matando o neurônio dele todo dia. Com o maior amor do mundo, dando peito, dando comida boa, de qualidade, feita no maior capricho. Mas sem saber, eu estava matando os neurônios dele todos os dias. Uma gota irresistível de amor. No meio desse sofrimento todo, a Larissa conseguiu ter amor, gente. Conseguiu ter empatia, conseguiu pensar em outros bebês. É. E isso é de um altruísmo, é de uma situação assim. Só de falar com ela, eu me emociono. Porque eu tive três filhos e eu não sabia nem metade disso aí do teste do pezinho. Mas ninguém sabe. Sempre fiz o comum, né? E agora eu aprendi isso com você. Do ano passado pra cá, eu estou sempre falando. Gente, já fez o teste do pezinho ampliado? É. Paguem, vale a pena. Mas então, paguem pra quem pode pagar. Hoje em dia, durante a pandemia, as pessoas não estão tendo o que comer. E aí nós estamos lutando por um direito, que é ter o teste do pezinho ampliado na Rede do Sul. Sistema Único de Saúde. Não é isso, Larissa? É isso. Porque quem consegue pagar, vai em qualquer laboratório e compra ali um pacote que vai de 400 reais até mil, dependendo da quantidade de doença rastreada. Um pacote que rastreia entre 30 e 40 doenças é um pacote eficiente, sabe, Pathy? Agora, e quem não pode pagar? Então, a gente precisa melhorar o do SUS. Por que a Costa Rica consegue ter um teste ampliado? Portugal, Estados Unidos, Alemanha. Tem dois países na África e a gente não consegue ampliar o do SUS? A gente não consegue ter um teste um pouco mais eficiente? Acho que falta um empenho, né, do Ministério da Saúde em olhar mais pras famílias. E, assim, se não tem consideração por essas histórias devastadoras que aconteceram comigo e com tantas mães no Brasil, tantas famílias, que pelo menos façam a conta certa. Porque é muito menos caro prevenir do que remediar que tratar um TEL. No segundo bloco, eu vou trazer para vocês a importância da assinatura. Teste no futuro... Pezinho no futuro. Pezinho no futuro. Pezinho no futuro.com.br Eu, minha equipe toda, nós já entramos, já assinamos, já demos lá um ok. Aliás, são mais de 622 mil assinaturas até o momento. Agora, o projeto de lei também já tramitou, né? Isso. Já passou na Câmara e no Senado um projeto de lei, o 5.043, para ampliar o teste. Em vez de rastrear só seis doenças, vai rastrear mais de 50. E com isso, se vier mais um TEL, né? Que precisa ter a doença descoberta, com o teste mais amplo, a gente vai descobrir na hora certa. Essa que é a ideia do projeto. Por falar em saúde, todo mundo sabe que o Laboratório Mansoni é o parceiro do espelho mágico. Atenção você que é motorista, precisa de fazer o exame toxicológico? A lei mudou. Agora, de dois em dois anos, dois anos e meio, você precisa atualizar o seu exame toxicológico. Liguem agora mesmo para o Laboratório Mansoni. O telefone, na sua tela, 3274-8630. 3274-8630. Uma Gota de Esperança, com a Larissa Carvalho, a história do TEL. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, já, já.